Salve, salve galera! Meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Pará, que diz, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com um cara muito doido aqui. E aí, oi, oi, oi! Oi, Júlio! Tudo certo? Tudo certo. Conta aí, cara, o que você vai aprontar aí hoje? Eu vou aprontar? É. Não sei quem vai aprontar, velho. Eu não. Vai ser jogado do Arthur. É, vem. Vai se tacar do avião? Vou, vou tacar. Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não tinha, velho. Tava com dinheiro guardado e eu falei, quero gastar. Eu pedi pra praia, eu pedia pra tomar cerveja nessa hora. Passou até a saudade da Ace, passou, velho. Quem que veio com você aí? Conta pra mim. Eu tenho点 de 아주 pouco dreaming. Eu Douco uma fonte de 3 mil. É, eu estou na frente. Eu teio! Contin have King Senhor, nos parecem! E a Konradival! Eu passei com o tanto tempo a todos! E a Galrus, no cara ponto o tempo a gente ficou muito maior. E a partir lá, pra� inheritance! Em Прouxe grandão! Orienta Ge saturation em partireiro... Ayo para estar aqui você ir embora. Tchau. 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 E aí? Júlio. O único que eu vou esquecer na minha vida. É isso aí. Recomendo. Júlio parceirão e manja muito. Nossa, velho. Bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo ao Paraquedinho. Obrigado, obrigado. Vamos lá mais uma vez, né? Tchau. Direto desse Céuzão, maneiro pra caramba. Queda Livre, Boitua, Brasil. Valeu, Julião. Obrigado, irmão.